O conflito no Iêmen deixou 1.850 mortos desde o fim de março e obrigou mais de 500 mil habitantes a abandonar as casas. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas nesta terça-feira. Segundo o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários, até 15 de maio, o conflito entre os rebeldes jitas, ruts e a coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita deixou 1.849 mortos e 7.394 feridos. Os números se baseiam em informações fornecidas pelo Serviço de Saúde do Iêmen. Adrian Edwards, porta-voz do Alto Comissariado para os Refugiados da ONU, afirmou que o número de deslocados desde março supera 545 mil. A trégua humanitária de cinco dias, que terminou na segunda-feira, permitiu a chegada de ajuda humanitária por via terrestre e aérea. Seis aviões pousaram em Sanas sem problemas, segundo Edwards. Mas a porta-voz do Programa Mundial de Alimentos, Elizabeth Burns, afirmou que a trégua entre os rebeldes jitas e a coalizão árabe não foi suficientemente longa. O PMA conseguiu distribuir apenas metade da ajuda programada e chegar a 400 mil pessoas. O objetivo era auxiliar quase 750 mil yemenitas. Obrigado.